O que a Bíblia diz sobre Jair Bolsonaro e Haddad? Você sabia que Haddad, Jair e Messias são nomes bíblicos? Então, vamos ver quem eram os personagens da Bíblia, Haddad e Jair. Haddad, nome de origem bíblica, muitos consideram árabe. Entretanto já existia entre os hebreus, cujo significado em árabe é ferreiro. Aquele que trabalha com fundição de ferro. O que diz a Bíblia sobre Haddad? Haddad, foi péssimo rei e inimigo de Israel. E foi adversário de Israel, por todos os dias de Salomão. E isto além do mal que Haddad fazia. Porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Primeira reis, 1125. Haddad é adversário de Israel. O PT é inimigo de Israel. Isso ficou bem claro durante o governo Lula e Dilma. Brasil votou contra Israel, como Israel está violando direitos humanos. Aliás, que é o único país no Oriente Médio que respeita direitos humanos. Brasil votou contra Israel, que Israel viola direitos humanos. A Dilma. Tudo estava certo, tudo bonitinho. Quando a Dilma recusou, presta atenção. A Dilma recusou aceitar o embaixador do Israel aqui no Brasil. Começou todo o processo do impeachment. Olha, se eu não estou mentindo, de ver as datas, um por um. Começou a mexer com Israel. Não aceitou o novo embaixador de Israel. Começou o processo de impeachment. Manifestações e tudo, as gravações, tudo começou. A Dilma caiu. Se você digitar na busca de pesquisa do Google, o pior prefeito do Brasil. Vejam quem aparece. Significado do nome Jair. Jair, significa ele brilha, ele resplandece ou ele ilumina. O nome Jair tem origem a partir do hebraico Jair, que significa iluminado por Deus. O nome Jair aparece no antigo testamento da Bíblia, como o nome de um dos juízes dos israelitas. O nome Jair também aparece no novo testamento da Bíblia, mas em sua forma grega, Jairo. Significado do nome Messias, vem do hebraico Meshia, que significa ungido. Foi o título dado a Jesus, o salvador esperado pelo povo judeu. E aí, Bolsonaro, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Não acredito. Você crê que ele morreu na cruz? Sim. Ele ressuscitou? Sim. Está vivo para todo o tempo? Sim. É o salvador da humanidade? Sim. O que diz a Bíblia sobre Jair? E depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Juízes, 10-3. Os juízes de Israel foram pessoas escolhidas por Deus e especialmente dotadas para julgar e liderar o povo de Israel. Esses juízes eram heróis nacionais, e algumas vezes são designados como libertadores. Jair foi um dos juízes de Israel por 22 anos. Jair Bolsonaro, é o único candidato dessas eleições, que reconheceria Jerusalém como capital de Israel. Bolsonaro, defende Israel, e tem apoio de judeus. Significado do número 7. O número 7 é o número da perfeição. Tanto é que Deus abençoou o sétimo dia e reservou-o como sagrado. Inteiramente dedicado a ele. O 7 é o número da plenitude. E é mencionado 323 vezes na Bíblia. Enquanto Apocalipse 13, fala do governo da besta. 1 Samuel 17, narra a história do rei Davi. O qual prevaleceu contra Golias o filisteu, com uma funda e com uma pedra. O feriu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi impostado para o cargo em 20 de janeiro de 2017, aos 70 anos de idade. Sendo a pessoa mais velha a assumir a presidência. Trump ganhou as eleições e foi o primeiro presidente a prestar juramentos aos 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Lembre-se de que o número 7 está ligado à perfeição de Deus, que é uma assinatura divina. Indo contra as 70 nações que querem dividir a terra de Israel, Trump fez o que parecia ser o correto no momento certo. Então é possível que, nesse ano em que Israel completou 70 anos, no dia 7, após as 17 horas, o novo presidente do Brasil, seja um candidato que defende Israel. Se gostou do vídeo, compartilhe nas redes. E se não se inscreveu, aproveite e se inscreva agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho